Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, essa aqui é uma Yamaha Phaser, ano 2008, eu vou mostrar mais detalhes para vocês, moto já com freios a disco na roda dianteira, dá uma olhada no paralama dela, moto é muito nova, ano 2008, um lindo design, moto nunca caiu, dá uma olhada no tanque, sem detalhes, moto já com injeção eletrônica, Yamaha Phaser ano 2008, a moto é muito nova, gasta pouco combustível, está querendo uma moto para ir e vir do trabalho, uma moto para gastar pouco combustível, pouco visada, essa é a moto para você, Yamaha Phaser 250 cilindradas, a moto tem potência, é econômica e versátil para o dia a dia, gostou? Entre em contato conosco pelo telefone 1932436665 e acesse o nosso site vocêdecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores, é, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.